Voltamos a apresentar Estação Cultura Mas mesmo assim eu comecei a desconfiar que o caminho era por ali Um ano depois dessas gravações E onde a música Fato Consumado foi bastante executada Gravei meu primeiro LP Com produção de Edson Frederico e minha Muitas coisas aconteceram Algum tempo depois fui convidado a fazer uma temporada na Boate 706 Mas agora eu não era mais o Kruner Eu era o artista, o compositor Apresentando o meu próprio trabalho Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você que solidão Esquecera de mim É o fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o que eu sofri Amar é um deserto e seus redor E daqui vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você deságua em mim, oceão Esqueço que amar é quase uma dor Assim que o dia amanheceu Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você que solidão Esquecera de mim É o fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar nenhum Que vá crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto e seus amores E daqui vai na cela dessas dores Amar é um deserto e seus redor 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 Oceano, com essa leitura genial, cantada por Tim Maia, música de Djavan. Ontem eu fiquei horas, horas esquecidas assistindo ao trabalho das formigas, indiferentes a tudo, na sua meta de construir. E aprendi o quanto é importante fazer, fazer sempre e de tudo, para alcançar os galhos mais altos da árvore da vida. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor, perdoa por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei, eu só sei que amei, amei, amei. Será, talvez, que a minha ilusão, foi dar meu coração, Com toda força, pra essa moça me fazer feliz. E o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vi, nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida ressecou, morreu do pé que brotou Maria. Nem margarida nasceu e o meu jardim da vida ressecou. Morreu do pé que brotou Maria. Nem margarida nasceu e o meu jardim da vida ressecou. A paz, ó Deus, torna-me indiferente a tudo que não seja construir com meu trabalho um mundo novo. Onde só pessoas, bichos e coisas existam porque amam e entendem o amor como o único sentido da vida. Palavras de Djavan. Eu sonhei viver Com você assim Tudo até o fim E no frio te proteger E te ver dormir E ali ficar Vivendo pra você Melhor viver De Deus usar a mão, te puxar pra lugar seguro Sempre que precisar estar aqui pra te atender Te ouvir, te aconselhar, discutir, te livrar do escuro De um mundo real De um mundo real Mas não deu Que mal Eu sonhei viver Eu sonhei viver Com você assim Com você assim Dedicado a mim De tudo me proteger De um mundo real Pra me ver feliz Pra te agradar Contando histórias pra te ver sorrir Distrair Pensar no bem E ver a luz da vida se acender No amor Dos braços teus Mas não deu Eu sonhei Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Legenda Adriana Zanotto Acabamos de ouvir, não deu, música de Djavan por ele mesmo. Agora vamos escutar uma música genial, pouquíssimo conhecida de Djavan, letra e música, O Canto da Lira. Vamos nós! Esse menino, encantar o meu amor, ela foi encantada pelo canto da lira. E nunca mais voltou, ela foi encantada pelo canto da lira. E nunca mais voltou, o canto da lira deliraria qualquer donzela da cidade ou do interior. Do meu Brasil Encanta a mão da noite, o pai do dia. Encanto cantou, eu desconfio que não tem jeito. Essa ave tem um canto tão perfeito. Encanto a terra, o mal feito e o mal feito. Encanto a mão da noite, o pai do dia. Encanto cantou, eu desconfio que não tem jeito. Essa ave tem um canto tão perfeito. Essa ave tem um canto tão perfeito. Encanto até o mal feito e o mal feito. E nunca mais voltou. Essa ave tem um canto tão perfeito. Encantar o meu amor Ela foi encantada pelo canto da lira E nunca mais voltou Ela foi encantada pelo canto da lira E nunca mais voltou O canto da lira deliraria Qualquer donzela da cidade ou do interior Do meu Brasil Encantar a mãe da noite O pai do dia Encanto cantor Eu desconfio que não tem jeito Essa ave tem um canto tão perfeito Quem cantou até o mal feito E o mal feito Encantar a mãe da noite O pai do dia Encanto cantor Eu desconfio que não tem jeito Essa ave tem um canto tão perfeito Quem cantou até o mal feito E o mal feito Eu desconfio que não tem jeito Não, eu desconfio que não tem jeito Eu quero agradecer Dr. Maurício Ferreira E o Sr. Divanir do Sebo Capa da Gaita Lá na Ponte São João Que forneceram pra gente Esses CDs, esses discos de vinil Tão maravilhosos Tão importantes Nós precisamos de colecionadores De disco, de CD, de vinil De tudo, 78 rotações Nós queremos trazer pra Difusora O melhor da música nacional Vamos ouvir Malásia De Djavan com Djavan Eu vou lá na Malásia te ver Se você pra Ásia for Eu nem contaria De um até três Pensei, já fui Já que eu posso sem asas voar Sempre que tu me beijas Não é histeria Querer estar Onde tu estejas Impossível é não sucumbir Tudo se faz por amor Princesa Princesa se humilha Vida se anula Flor e cidão Eu vou seguir Nas noites de medo E dramas Vou cavalcar o monstro sagrado Do amor Insaciável sempre a correr Em chamas Cruzar o espaço a procurar Minha estrela Estrela Saiu com a noite Me deixou Eu vou lá na Malásia te ver Se você pra Ásia for Eu nem contaria De um até três Pensei, já fui Já que eu posso sem asas voar Sempre que tu me beijas Não é histeria Querer estar Onde tu estejas Impossível é não sucumbir Tudo se faz por amor Princesa se humilha Vida se anula Flor e cidão Eu vou seguir Eu vou seguir Nas noites de medo E dramas Vou cavalcar o monstro sagrado Do amor Insaciável sempre a correr Em chamas Cruzar o espaço a procurar Minha estrela Estrela Saiu com a noite Me deixou Minha estrela Me deixou Minha estrela Bom, para terminar essa grande homenagem, esse tributo ao grande compositor, ao grande intérprete, arranjador, de Javan, nós vamos ouvir aquele um, ou melhor, seria aquela uma, mas é aquele um, letra de Aldir Blanc e música de Javan com ele mesmo. Agradecer a Marquinhos Malavaze por essa pilotagem de hoje e um grande abraço a todos, Estação Cultura volta domingo que vem, trazendo o melhor da música brasileira. Até lá. O santo de cama das mal amadas, alguém do centro perguntou o seu ponto, Aí o santo lhe respondeu, seu ponto é qualquer um, com bicheiro e taxis. Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Zará-Z Baixou no centro de mesa de um bar Um santo estranho cheiro Como não cuspiu, sei lá, e tocou piano Falou que era aquele um das quebradas O santo de cama das mal amadas Alguém do centro perguntou o seu ponto Aí o santo lhe respondeu Meu ponto é qualquer um Um bichetas Zaraque, 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 zaraque. Zaraque, 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 zaraque Zaraque, Zaraque, Zuruque, Zaraque, Zuruque. Acabamos de ouvir o programa Estação Cultura. Apresentação, Valky Vakabayashi. Produção, Odaer Canta Messa. Colaboração, Lúcio Gregori. Legenda Adriana Zanotto